Aqui era a foto Não está gravando Oi Yuda Tchau Estamos agora fazendo um lanchinho básico Você está comendo o que? Polo com frito Com batatina frita Te piace a batatina? Não, a batatina não A tempo é o vogue A batatina meia Sim Olha que menina bonita que atrasse Melissa, você está comendo o que? Agora são batatinas Anche tu mangas a batatina Todos os lesbios, todos gostam da batatina Cosa? Todos os lesbios, todos gostam da batatina Oddio, a mim não gostam da batatina Mas... Me piace o hot dog e a salsicca Ogni tanto la mangio Me piace la Questa, me piace Amor É bonita Olha como me piace a batatina Guarda como mangio Estou muito com vontade Que minha杯 está Clair A Algoda completica A Mandando Obrigado.